Foi encontrado morto na manhã dessa sexta-feira em Governador Valadares, Thiago Gomes de Andrade, de 38 anos, né? Ele era popularmente chamado de Gogói do Santa Helena, né? A imagem dele aí, né? Era muito conhecido, né? Por membros das classes artísticas e culturais da cidade, né? Era uma figura praticamente folclórica e muito querida, né? Segundo as primeiras informações, o corpo foi encontrado dentro de uma casa na Rua Primeiro de Maio, no bairro Nossa Senhora das Graças, em Governador Valadares, né? O caso continuou sendo investigado pelas forças de segurança, né? Mais detalhes sobre a morte de Thiago Gomes de Andrade, né? Vou falar Gogói de Santa Helena. Você confere logo mais no MG Record, Gonçalo Bernardo, 6h55, Alvivaça, aqui na Leste. Vamos acompanhar. É porque quando o Varsenho foi encontrado morto, aí a polícia é chamada, né? É chamada aí a turma da área médica para constatar a morte. E a polícia chega no local e vai averiguar através da perícia do que se trata, se é morte natural, se teve algum mal súbito, né? Ou se tem acontecido alguma outra situação aqui em seja investigação. Logo mais no MG Record.